Embora meu mar, toda mar no Brasil Embora pra Coraê, embora mais nic Embora meu mar, toda mar no Brasil Embora pra Coraê, embora mais nic Vim embora meu mar, vim embora pra Tola, ei, vim embora mais velho Vim embora meu mar, vim embora pra Tola, ei, vim embora mais velho Vim embora meu mar, vim embora pra Tola, ei, vim embora mais velho Vim embora meu mar, vim embora pra Tola, ei, vim embora mais velho Vim embora meu mar, vim embora pra Tola, ei, vim embora mais velho Vim embora meu mar, vim embora pra Tola, ei, vim embora mais velho Vim embora meu mar, vim embora pra Tola, ei, vim embora mais velho Vim embora meu mar, vim embora pra Tola, ei, vim embora mais velho Vim embora meu mar, vim embora pra Tola, ei, vim embora pra Tola, ei, vim embora pra Tola, ei Oiii! Vim embora, meu mar, vim embora pra gola Vim embora, meu mar, vim embora pra gola Vim embora pra gola Música